Olá meu caro consultor, seja muito bem-vindo e aqui nós vamos conversar sobre análise setorial. Olha, a ferramenta que a gente utiliza para fazer análise setorial aqui na OICS é a ferramenta de Porter, as cinco forças competitivas de Porter. Aqui nós estamos analisando especificamente o segmento, o setor em que a empresa está inserido. Basicamente nós vamos analisar a concorrência, quais são os fatores chave de sucesso ali naquele segmento e como as cinco forças, essas cinco forças de Porter afetam a empresa e a concorrência. É sempre importante ter em mente que aqui nós estamos analisando o posicionamento da empresa em relação aos seus concorrentes, é esse confrontamento que a gente vai fazer. E claro, dentro desse cenário, cinco forças afetam drasticamente o desempenho de todas as empresas nesse segmento. Olha, as cinco forças de Porter são poder de barganha dos fornecedores, poder de barganha dos consumidores, a rivalidade entre os concorrentes, as barreiras, a entrada no segmento e a existência de produtos substitutos. Eu vou falar rapidamente sobre cada uma dessas, mas como eu disse, o importante é que você aprofunde os seus estudos com leitura, para que você domine de fato a ferramenta. O poder de barganha dos fornecedores, ele normalmente acontece quando o fornecedor é muito grande. Se o seu cliente é um cliente pequeno, um mercadinho, por exemplo, e ele compra de grandes distribuidores ou até direto da fábrica, em alguns casos até ele nem consegue acessar a fábrica, porque o volume de compra dele é pequeno, não é suficiente para ele comprar direto da fábrica, normalmente ele compra de um distribuidor, mas mesmo assim ele ainda não tem muito poder de barganha, porque em razão do volume dele ser pequeno, o volume de compra ser pequeno, ele não consegue barganhar preço. Na verdade o que acontece é o contrário, o preço é ditado pelo distribuidor, já que o distribuidor é muito grande e aquele volume de compras não tem representatividade no faturamento daquele distribuidor. Então existe aí uma perda de vantagem competitiva, porque o cliente é pequeno em relação ao seu fornecedor. E existe também a força poder de barganha do consumidor, é exatamente a situação oposta, é quando você, perdão, quando o seu cliente ele é fornecedor de uma empresa bem maior do que ele. Então se você está atendendo um pequeno produtor, talvez uma pequena indústria de poupa de fruta, para acessar grandes cadeias de supermercado, grandes redes de supermercado, o poder de barganha dele é muito baixo, porque a representatividade dele no volume do supermercado é baixa. Ele é um cliente pequeno em relação àquele cliente, em relação àquele consumidor. Então ele não tem muito poder de barganha, ele não consegue negociar preço. Um grande supermercado, ele tem ali uma enormidade de opções de fornecedores daquele mesmo produto. Então é uma situação que é desvantajosa para o cliente que você está atendendo, caso ele seja bem menor do que o cliente, o consumidor que ele está, para quem ele é fornecedor. No caso de barreiras à entrada, é importante você analisar quais são as dificuldades para entrar naquele segmento. Quanto mais barreiras, por exemplo, de capital existirem para entrar no segmento, menos concorrentes você terá ali naquele segmento. Você imagina, por exemplo, um laboratório. Ora, para entrar nesse segmento de produção de medicamentos, é muito caro. Você tem que ter pelo menos 2 bilhões de dólares para entrar. Então é uma barreira enorme. Mas trazendo aqui para o cenário da pequena e da média empresa, existem negócios que nem todo empreendedor tem condições de entrar. Um centro automotivo, uma oficina. Ora, aqueles elevadores são muito caros. Os equipamentos que são utilizados em oficinas mecânicas são equipamentos caros. Não é qualquer um que consegue montar um centro automotivo. Às vezes o mecânico que criou a própria oficina, que fundou a própria oficina, ele levou muitos anos fazendo economias, utilizando crédito em bancos para poder montar uma oficina muito modesta e dali ir crescendo aos poucos. Então existem barreiras à entrada de capital, de tecnologia, de conhecimento. Existem várias barreiras que você precisa analisar. Quanto mais houver barreiras à entrada no segmento que a empresa que você está analisando existirem, quanto mais barreiras existirem para a entrada naquele segmento, menos concorrência. E isso é um ponto muito positivo. Quanto menos barreira, aí é exatamente o contrário. Porque qualquer um pode entrar. E se qualquer um pode entrar, você vai ter ali um cenário de muita competição. É possível, inclusive, que as empresas estejam ali num lugar perigoso, que é o cenário de guerra de preços. Quando você tem muitos concorrentes com poucos diferenciais, existe ali uma desvantagem competitiva, que é a ocorrência de guerras de preços. Os competidores aviltando preços para poder alcançar mercado. Então isso também você precisa considerar. Você tem que analisar também a existência de produtos substitutos. E aí eu não estou falando só de produtos que estejam no mesmo segmento. Há produtos que são substitutos e que não estão no mesmo segmento. Por exemplo, o frango é substituto da carne. São produtos diferentes, mas que são substitutos. O ovo também é substituto para as proteínas. Então você tem que analisar quais são os produtos que substituem aquele produto do cliente que você está atendendo. Se nós formos analisar, por exemplo, o mercado de luxo, você tem a caneta Mont Blanc como um grande item para presentes. E você tem o relógio Rolex também, que é um grande item para presentes. Se a pessoa que quer presentear um presente sofisticado nesse mercado de luxo, pessoas que são consumidores da classe A e A+, esse público costuma presentear com presentes caros. E aí você tem concorrentes diretos. São substitutos perfeitos para uma situação de presente. Você pode presentear com a Mont Blanc, você pode presentear com o Rolex. Eles têm funções completamente diferentes, mas são substitutos perfeitos se você estiver analisando o mercado de luxo para presentes. É o mesmo caso da Cacau Show e da Compenhag. Ora, quem compra Compenhag, 60% dos compradores, dos consumidores da Compenhag, compram para presentear. No caso da Cacau Show, já é o contrário. 60% compram para si. Então, não são substitutos perfeitos, porque o objetivo da compra é diferente. Eles estão em segmentos diferentes. Por isso, você precisa analisar todos os aspectos que estão ali envolvidos no segmento e como que essas forças afetam diretamente a empresa que você está atendendo. Todas essas forças agindo juntas, elas geram uma quinta força, que é o nível de rivalidade entre os concorrentes. Se você tem muitos concorrentes, a rivalidade é alta. Se esses concorrentes têm muito poder financeiro, é natural que a retaliação seja muito forte a um novo competidor, por exemplo, alguém que entrou no segmento recentemente, ele vai ter ali uma resposta muito severa em termos de publicidade, de preço, de estratégias para poder desencorajar aquele novo competidor. Então, quantos mais competidores você tiver dentro do segmento, maior a rivalidade, quanto maior o potencial financeiro, o poder financeiro desses competidores, maior a retaliação a novos concorrentes, a concorrentes que estejam pretendendo ingressar nesse mercado e tudo isso você precisa levar em consideração. Mas, como eu disse, o ideal é que você aprofunde a sua leitura, aprofunde o seu entendimento a respeito dessa ferramenta, que ela vai ser uma ferramenta muito útil para você produzir bons diagnósticos. Então, por hoje era isso. Muito obrigado por me assistir, um grande abraço e até a próxima.